E aí, navinha, cê pediu, cê vai tomar, hein? Ela pediu pra me botar e o leve botou Ela pediu pra me socar e o leve soco Ela pediu pra me dar tapa no popô, tapa no popô E aí, cê pediu, cê vai tomar, hein? Essa botada, botada, me to fati no popô Essa botada, botada, me to fati no popô Essa botada, botada, me to fati no popô Essa botada, ai, 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 amor